Pois bem pessoal, hoje trago pra vocês mais um vídeo dessa série de melhores aparelhos até determinada faixa de preço Pois é, hoje nós temos 5 opções aí entre 2 mil e 3 mil reais Te conto quais são elas logo após a vinheta Fica aí comigo, vamos lá! Vamos lá começar, é claro, com o Samsung, né pessoal? O Galaxy Note 10 Lite, eu sei que vocês estão saturados A Samsung tá em toda a lista, mas fazer o que? E os caras mandam bem no preço, pois é E esse aparelho Note 10 Lite entra na lista por ser o modelo com caneta mais barato da marca E talvez seja por isso também, que por ser barato, né? Ele é o único com acabamento em plástico em toda a nossa lista Então fica aqui na minha opinião que não interfere em nada no uso Mas ele é em plástico enquanto os outros tem outros materiais Temos aí na parte traseira desse aparelho um módulo retangular para abrigar as suas 3 câmeras E também flash de LED, acho bem da hora esse conjunto, bem bacana Na parte frontal, né? Na tela temos aí uma de 6,7 polegadas Super AMOLED Full HD Plus Com belíssimo aproveitamento Contando apenas com um furinho ali para abrigar a câmera selfie, cara Câmera essa que é muito boa 32 megapixels, bacana E segue o padrão atual, né? De furo na tela e tal Todos os aparelhos estão saindo com esse padrãozinho Bacana Ele é um aparelho que não tem curvatura Ou seja, ele é 100% plano Diferente dos modelos do Galaxy Note 10 e Note 10 Plus E também do Note 9, do Note 8 Então isso é um diferencial, acho até melhor Temos aqui um processador Exynos 9810 Não é da Qualcomm, não é da própria Samsung Porém é aliado a 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno Ele é uma versão Lite, mas o processamento dele roda tudo numa boa Nas câmeras, temos aí 3 sensores de 12 megapixels Então é composto por uma câmera padrão, né? Grande-angular Uma ultra-grande-angular Que daí sim, né? Abre bastante E uma zoom duas vezes ok Conjunto médio... Bom, médio bom, médio bom É isso Tipo, as câmeras selfie é o maior destaque, eu diria, desse aparelho Câmera selfie de 32 megapixels Acho muito boa, por sinal E é isso aí, cara A Samsung colocou nele 4.500 mAh Que dura um dia inteiro numa boa, cara 4.500 é bastante coisa Então é um smartphone, assim, bom, barato Se você for ver, não é o mais barato da lista Mas é uma opção muito interessante E como eu falei mais cedo, o seu principal destaque O seu principal recurso é ter suporte à caneta S Pen da Samsung O transformando, né? O deixando como o modelo mais barato Com suporte a esse recurso Muito interessante, se eu puder trabalhar no celular ali e tal Ah, eu pego a Galaxy Note por causa desse recurso Mas eu não uso tanto processamento Uso mais aplicativo de anotação e tal É esse o modelo pra você, cara Você não gasta horrores E ainda tem o conjunto atualizado Padrão, modelo, design atualizado E ainda consegue fazer suas anotações Ou enfim, como você queira trabalhar aí com a canetinha O próximo modelo da lista também é na Samsung E é o Galaxy S10e Pois é, a gente estava falando agora de um smartphone grandão Vamos para um modelo mais compacto Com acabamento em vidro, não é em plástico E também com tela plana Vale lembrar que ele faz parte aí dos primeiros topos de linha Da Samsung de 2019 O que faz a gente até dispensar comentários sobre o desempenho Aliás, quase todos aqui são topos de linha Quase não, todos são topos de linha Com exceção do Galaxy Note 10 Lite Mas voltando aqui para o Galaxy S10e Este é um aparelho que segue o padrão de design de 2020 Porque ele conta com um furinho na tela Para abrigar as câmeras selfies Ou melhor, a câmera selfie Porque é somente uma E também conta com duas câmeras traseiras Pode até... Ah, os outros tem três Os outros tem quatro Pois é, esse tem dois Aliás, a tela dele é de 5,8 polegadas É mais compacta É do tipo Dynamic AMOLED Que é uma evolução do Super AMOLED Ou seja, é a melhor tela da lista Também tem resolução Full HD+, não é Quad HD+, Na verdade, tem smartphone melhor A gente vai falar sobre ele Como eu falei, tem um furo na tela Que abriga, no caso, uma câmera frontal de 10 megapixels Acho, assim, interessante Mas não é melhor Até porque tem um smartphone aqui, nossa, esse com uma câmera selfie Meus amigos, vou te contar Mas essa aí é uma selfie médio boa Vai, média e boa Tem selfie pior nessa lista O processador é o Exynos 9820 Auxiliado por 6 GB de RAM E 128 de armazenamento interno na versão inicial Na parte traseira, a gente vê uma câmera principal de 12 megapixels Padrão ali da linha Galaxy S10 E uma ultra grande angular de 16 Nada de câmera zoom por aqui Infelizmente, o maior ponto negativo desse aparelho É a bateria de 3.100 mAh Beleza, né? Um aparelho mais compacto e tal Mas sem uma tela Quad HD Então, Quad HD Plus, aliás Difícil durar realmente bastante Dependendo de como for seu uso Um uso mais avançado Um uso mais, sabe? Mais pesado Você vai ter que colocar ele pra carregar Lá por umas 6, 7 horas Sabe? Então, depende Depende muito quando você sai de casa Não é que você sai de casa às 6 da manhã Eu saindo de casa às 10 da manhã Coloca ali 6 horas, 5 horas da tarde Vai colocar na bateria Porque o bicho não vai aguentar não Mas ainda assim é um conjunto bem poderoso E muito interessante Outra coisa que eu não citei É que o leitor de impressões digitais dele Não é na parte frontal Como é na linha Galaxy S10 E Note 10 também Nem na parte traseira Mas sim aqui, ó Na parte lateral Você vem aqui E desbloqueia Que nem esse aqui, ó Vamos lá Sacou? É isso aqui Massa na lateral direita Esse aqui, aliás, é o Redmi Note 9S Não coloquei nessas listas Porque a gente vai fazer uma lista Só de smartphones importados Saiba disso Então, ó Já se inscreve aqui no canal Abilita o sininho Aproveita Me segue aqui nas redes sociais também, cara Tá perdendo tempo Tem conteúdo em todo lugar Twitter, Instagram Tamo lá Tamo ligadão Continuando aqui Temos o Galaxy S9 Plus Beleza, agora vocês vão falar Pô, mas aí é só Samsung e tal Meu amigo, não tem o que fazer, cara Samsung domina Os caras, velho Você vê aqui no Brasil Opção importada Não tem como mais O dólar subiu demais Agora a Samsung Tá mandando ver A Samsung Por isso que a Samsung É a empresa que mais vende Ó aqui Samsung domina o Brasil, velho Tá lá Smartphone barato Samsung Smartphone médio Samsung Smartphone topo de nível Samsung Difícil concorrer Samsung manda bem Eu não sabia disso Até fazer essas listas Eu ficava assim Samsung é Samsung É boa, é renomada E tal Mas a Samsung tá Mano Samsung, velho Mas beleza Smartphone de 2018 Que você tá colocando ele aí Porque ele ainda é a melhor opção, cara Você tem, tipo, ó Eu coloquei aqui De R$2.000 a R$3.000 Sabe smartphone de R$2.000 R$2.000, R$2.100 É ele S9 Plus, cara É o smartphone, velho É um topo de linha De 2018 E eu tenho que falar aqui Que ele roda tudo, cara Exatamente tudo Tipo, ó Smartphone de 2019 Roda tudo 2018 também roda Eu diria até que 2017 Roda tudo E numa boa, meus amigos Ele é topo de linha, cara Esse aparelho Traz um Snapdragon 845 6GB de RAM E também 128GB De armazenamento interno Ou seja S9 pra S10 Não muda muito Essa é a parada Muda um pouquinho a câmera Principalmente a câmera frontal Mas não tem aquela Grande, grande mudança Vale lembrar Que a Samsung colocou aqui Aqueles dois sensores De 12 megapixels Sendo um com abertura variável Pois é Ou seja O que isso significa No linguajar comum aqui Significa que ele traz fotos Em ambientes noturnos Em ambientes de baixa iluminação Muito boas Por conta dessa abertura maior Quem não sabe A abertura é Ah, eu não vou ficar explicando aqui Mas as fotos em ambientes Mais escuros Fica melhor do que em outros aparelhos Principalmente quando comparados Com smartphones da mesma época Ou seja, de 2018 Então, bem bacana Essa abertura variável Que a Samsung tirou No Galaxy S10 Interessante isso Na frente, como eu falei Tem uma câmera de 8 megapixels Não gosto tanto Provavelmente é Entre aspas A pior da lista E é isso aí, cara Pra dar energia a ele A gente tem uma bateria De 3.500 mAh Novamente fazendo Jabá aqui do canal Tem vídeos sobre ele Tem vídeos também Sobre o S9 comum Eu falei do S9 comum Na outra lista Então, ó Se você quer o Plus Que é a versão maior Tem aqui, cara É, tá nessa lista Porque ele é um pouquinho Mais de 2 mil reais E talvez em algumas promoções Você pegue até por menos Mercado de usados Por menos também Então é uma Excelente opção Vai por mim Esqueci de falar Do design dele É um smartphone Que tem acabamento em vidro Tem duas câmeras traseiras Como eu falei Leitor digital Logo abaixo Ou seja, ainda é na traseira É um dos pontos Que eu deixo negativo Mas tudo bem Na parte da frente A gente tem uma tela De 6,2 polegadas Com bordos e tal Mas é uma tela Super AMOLED Com resolução Quad HD Plus Então, bem bacana Novamente Bateria aqui na Samsung Por ser Exynos E por ser 3.500 mAh Num smartphone Com uma tela Maior que os outros E de qualidade Quad HD Plus Talvez esse smartphone Não seja a melhor opção Porque não vai durar o dia inteiro Mesmo O quarto modelo da lista É o LG G8S Thank You Eu gosto de falar esse nome Thank You É da hora, né? E sim, pessoal Existem topos de linha Da LG E o G8S Thank You É o mais atual Por enquanto Até porque em alguns dias Nós vamos conhecer o LG Velvet Que eu já falei em outro vídeo E é assunto para outro vídeo também Então, enfim Vamos continuar aqui E assim como é nesses últimos smartphones Que eu falei Temos aqui acabamento em vidro Mas com câmeras traseiras triplas Pois é Sendo o sensor principal de 12 megapixels Aliado a uma ultra grande angular de 13 E uma ultra lente zoom Daí duas vezes Também de 12 megapixels Assim como é a câmera principal Na frente Uma câmera de 8 megapixels Aliada a uma outra câmera Time of flight Para autenticação facial E também para gestos Que é o principal recurso desse aparelho Confesso que Quando eles lançaram Eu não entendi isso É interessante, pessoal Porque você pega a sua mão E você começa a fazer uns gestos Tipo, ó Passa a música Dá play Pausa Próxima Você já está aqui, cara Toca no celular Eu não entendi isso daí Mas é até que Se você for pensar É interessante Você está, sei lá Cozinhando Está com a mão suja Molhada Você chega aqui Tipo, tá Tá Papá Não sei E além dos gestos Também melhora o modo retrato Ou seja, aquele modo desfocado na selfie Então, saiba disso Esse smartphone é um topo de linha de 2019 Então, conta aqui com o melhor hardware disponível Que é o processador da Qualcomm Snapdragon 855 Junto a 6 GB de RAM E 128 GB de armazenamento interno Eu sei que existe o Snapdragon 855 Plus Era o melhor processador da Qualcomm em 2019 Mas só estou falando aqui da primeira leva Tipo, começou o ano Esse era o melhor processador Tem tela OLED de 6,21 polegadas Resolução Full HD Plus Não é Quad Mas isso não muda nada É um smartphone muito bom Muito completo Se assemelha aqui um pouco do iPhone Porque ele tem um notch, né Que é esse recorte aqui É um tanto quanto largo E seu principal ponto Entre aspas negativo Seria a bateria de 3.550 mAh Porém, ele dura mais que o Samsung Porque o Samsung usa o processador da Samsung Que ele é mais gastão Então, como esse aqui usa o processador da Qualcomm Eu deixei ele em quarto lugar na nossa lista Ou melhor, segundo, né? Para finalizar aqui Vamos colocar no pódio Vamos dar com o melhor smartphone Até 3 mil reais Zenfone 6 da Asus Um smartphone muito bonito Realmente, cara É lindo Acabamento em vidro É um dos smartphones mais diferentes da lista Com toda certeza Mais diferentes de 2019 Tem uma tela incrível De 6,4 polegadas Uma tela de IPS LCD Resolução Full HD Plus Sem qualquer tipo de furo na tela Ou notch Então É massa Até porque ele conta com um sistema Com tecnologia Flip Camera Que gira as câmeras traseiras Para a parte frontal É como se você tivesse aqui Só que você está vendo, né? Porque a câmera gira Isso é muito massa É a melhor câmera selfie do mundo Na minha opinião Testei Fiquei assim Putz, a do iPhone é boa também A do aparelho e tal é muito massa Mas essa aqui, cara Eu falo aqui A do Zenfone 6 é a melhor selfie em 2019 Com certeza Até porque a câmera principal Que é a câmera selfie também É de 48 megapixels Seguida aí por uma ultra grande angular de 13 Não tem câmera zoom ou terceira câmera Enfim E olha só Os vídeos aqui Quando a gente grava com ele Saem com um desfoque natural muito massa O Gerson grava com elas, aliás Muito boa Qualidade insana 4K Estabilização incrível Para quem gosta de gravar vídeos Esse é o cara Ou melhor Esse é o smartphone, cara E também fotos saem muito boas Mas acho que tem smartphones para fotos melhores Só estou falando aqui Selfie Melhor selfie do mundo do Zenfone 6 Melhor vídeo Talvez Está aí polêmica Mas ainda assim é muito boa Eu adorei o Zenfone 6 Falando de hardware Temos um processador topo de linha de 2019 O Qualcomm também Snapdragon 855 Junto de 6 de RAM E 64 de armazenamento interno Vacila por ser 64 Mas isso é na versão inicial Tem versões melhores Até com 8 GB de RAM Que eu acho desnecessário 128, 256 GB E para dar energia a ele Temos aqui nada mais Nada menos Que 5.000 mAh Pois é Quase dois dias de uso Depende de como você vai usar Se você vai pegar um topo de linha Você vai usar bastante Então é o que eu acredito que sim Então vai durar um dia e meio Realmente incrível Está em um excelente preço Adorei o Zenfone 6 Inclusive tem links de compra Para esse aparelho E todos os outros da lista Aqui na descrição do vídeo E essa foi a lista Com as melhores opções Entre R$2.000 e R$3.000 Aliás, diga sua opinião Aqui nos comentários Eu sou o Matheus Caz E fico por aqui Até uma próxima Ou melhor Até amanhã Porque amanhã Saiu outro vídeo disso Essa semana É só vídeo disso Só vídeo disso Um vídeo ou outro Em outro horário Sobre outro assunto Mas essa semana É só melhores até tal Melhores entre isso e aquilo Então é isso aí Se inscreva no canal Se você gosta de tecnologia Gente, ajudei? É nóis Deixa aí o link na descrição Para você comprar os smartphones No melhor preço Os smartphones Eu vou deixar até com preço Aqui, porque eu vou achar O melhor preço para vocês Então está aí na descrição Valeu pessoal Espero ter ajudado E até mais Valeu, fui!